Oi pessoal, tô fazendo esse tutorial pra mostrar pra vocês como que eu recebi o produto que eu comprei no Mercado Livre, tá? De uma vendedora chamada VFS23. Aí foi o pacote, veio tudo num pacote só. Veio a paleta de 120 cores, mais 18 pincéis que eu pedi pra ela mandar pra mim. Eu paguei apenas um frete, tá legal? Os produtos vieram muito bem embalados, demorou 25 dias pra chegar, então eu recomendo a menina de confiança. A paleta veio em dois plásticos bolha, dentro ela ainda vem no papel filme, depois um outro plástico. Eu só tive duas sombras que caíram um pouquinho assim fora do plástico, o restante vieram em perfeito estado. Os pincéis são excelentes, de excelentíssima qualidade, a embalagem é ótima, é um material muito bom mesmo. Eu fiquei muito surpreendida, tô em fase de namoro com os dois, porque são lindos. Os pincéis são maravilhosos, assim, aqui no Brasil é muito difícil encontrar pincéis dessa qualidade. Então eu recomendo, vou deixar o link aí no vídeo pra quem quiser comprar com ela, tá? Beijo e boa sorte!